Ela é bactericida, fungicida, cicatrizante de cortes e feridas, arraxadura de pé, unha quebradiça, micose de unha, né? Tem um monte de gente que vai com micose da unha. Todas essas situações, você pode fazer um escaldapé. Lá tá o Felipe na minha cola. Ô, menininho, parece criança manhosa. O que você quer saber dessa vez, menino? Mais uma pergunta da mulherada, hein? Elas querem saber, assim, o que faz se tá com a unha quebradiça. Parece que tem relação com o cabelo também, tá caindo também fácil. A unha quebra direto, não consegue ter força. O que faz nessa situação? Interessante que logo que eu tô perto de uma planta, o Felipe já tá aprendendo a conhecer as ervas, né? Eu tô próximo de uma planta que ele vem e pergunta alguma coisa que algo tem a ver com essa planta. Bacana, né? Felipe, chega perto aqui, ó. Esse aqui é o Confrei. O Confrei, nos anos... Na década de 1910, 1920, 1930, na Europa, tinha uma escassez de alimento muito grande, era feito o suco do Confrei pra alimentar a criançada. Então, eles usavam o Confrei como alimento. Mas o Confrei, que você tá vendo essa planta de folhas bonitas aqui, ó, bem vistosa, né? Esse aqui é um pé de Confrei que tá novo. Normalmente, essa folha aqui chega a 60 centímetros de tamanho, tá? Ela fica com mais ou menos 60 centímetros de comprimento por 20, 25 centímetros de largura. E o Confrei, uma das principais atividades do Confrei, ela é bactericida, fungicida, cicatrizante de cortes e feridas, arraxadura de pé, unha quebradiça, micose de unha, né? Tem um monte de gente, ah, eu tô com micose da unha. Todas essas situações, você pode fazer um escaldapé, um chá de Confrei. O chá de Confrei, ele vai, você faz o chá do Confrei, coloca na bacia, coloca o seu pezinho lá, deixa 10 minutos, e ele vai processar aí a cicatrização dos rachadores do pé, aquelas peles ressecadas que fica, né? Quem tem pé rachado, normalmente fica um monte de pele ressecada, assim, no pé. Ela tira aquelas peles ressecadas e restaura a saúde e a beleza dos seus pés. O extrato do Confrei, ele é usado pra combater micose de unha, unha rachada, né? Quem tem muita micose de unha, põe aqui, ó, 3 gotinhas em cada unha, durante 2 meses, mais ou menos, e consegue corrigir a micose da unha. Tem aquela unha do pézão, principalmente, que levanta, assim, fica aquela massa branca que a gente vai lá na podóloga, né, que chama? E ela começa a arrancar, sai dó e sangra e não sei o quê. Você aplica o Confrei lá, ele combate as bactérias, os fungos e ajuda. Além desse tratamento pra unha, o Confrei pode ser usado pra lavar os cabelos. Então, quem tem queda de cabelo, quem tem cabelo quebradiço, quem tem cabelo fraco, também pode fazer um chá, chá mesmo. Você vai ter que arrumar o Confrei aí na sua cidade, na sua casa, na feira livre, em algum lugar. Você vai encontrar o Confrei e você vai fazer o chá, de preferência, com a folha verde. Então, eu não mando pelo correio, não mando folha verde pelo correio. Você vai ter que comprar esse Confrei em algum lugar. Você vai fazer o chá, uma folha dessa daqui, ó, pra um litro de água. E daí você aplica nos cabelos uns 10, 15 minutos antes de você fazer a sua higiene capilar aí do dia a dia. Ele vai fortalecer o cabelo, vai deixar o cabelo sedoso, vai deixar o cabelo solto, vai deixar o cabelo fofo. Vai dar aquela sensação do retardamento, do esbranqueciamento do cabelo, né? Tem muita gente perguntando o que faz pro cabelo não ficar branco, né? Confrei ajuda. Isso aqui na forma do banho, pro seu tratamento capilar. Na forma das gotinhas, pra você tratar as suas unhas. Esse chá, como eu falei, você pode usar nos pés também. Mas aí a gente desenvolveu aqui uma chamada pomada de Confrei, que ela é cicatrizante de úlcera, de ferida. Ela é usada pra rachadura de pé, fístulas, né? Fístulas anais aí, né? Que incomodam, você fica coçando, cara. Fica, pelo amor de Deus, né? Passa um confrezinho lá, depois que fizer as necessidades, e ele vai tratar toda essa região. O Confrei é uma planta reconhecida no mundo inteiro, com todas essas propriedades aí que eu falei. Cicatrizante, reconstituinte celular da pele, protetora das unhas, dos ossos, dos cabelos, evitando uma série de uso. Então, quando você aprende a usar o Confrei, você tem aqui uma farmácia. Olha quanta coisa que você pode cuidar com um pezinho de Confrei. Ah, mas eu tô com um problema grave, eu tenho uma mudinha de Confrei desse tamanzinho, já posso tirar a folhinha dela? Não. Você tem que esperar a folha crescer, mais ou menos, acima de um palmo, ó. A partir de um palmo, você pode usar a folha, né? E se a folha for... É, se um palmo aqui vai dar mais ou menos 25 centímetros. Quando a folha atingir o estado, você corta a folha. Ó, Felipe, corta a folha aqui assim, ó. Tá, eu vou apanhar essa folha aqui, que ela vai ser sacrificada. Aí, essa folha aqui, você vai fazer o chá pra lavar o pé, pra fazer banho de assento, pra quem tem problema de hemorróida, vai ali, essas coisas. E ele vai tratar todas essas doenças aí, que judia de multidão de gente. Tem a sua mudinha de Confrei, vai na Floricultura e fala, eu quero uma mudinha de Confrei. O pessoal da Floricultura arranja e você planta a mudinha de Confrei no seu quintal e você tem uma farmácia nessa plantinha. Ah, mas falaram que é proibido usar o Confrei. O Confrei no uso externo, ele é permitido e é liberado. Use ele na forma externa, pra lavar o cabelo, pra lavar os pés, pra fazer os tratamentos aí da unha e das fístulas, né, das rachaduras, dessas machucaduras aí que acontecem com qualquer pessoa. O objetivo da gente nesses vídeos é trazer uma informação segura, confiável e com larga experiência. Faz 33 anos que o Paulo das Ervas trabalha, pesquisa e divulga o uso de plantas medicinais para o Brasil e para o mundo. Gostou do nosso canal? Dá o seu like, bate o sininho, compartilhe os nossos vídeos. Seja membro do nosso canal. O Felipe vai liberar aí, pra que o pessoal possa realmente interagir com a gente aí. E a gente trocar essas experiências tão importantes e saudáveis para a criação de um mundo melhor. O Felipe vai liberar aí, para a criação de um mundo melhor.